Olá pessoal, nesta aula aqui nós iremos começar a estudar sobre inequação do primeiro grau. Então, chamamos de inequação do primeiro grau as sentenças do tipo. Então, isso aqui são os tipos de inequações, ok? Elas serão chamadas de inequação pelo fato de apresentar os sinais de desigualdade. O primeiro sinal de desigualdade que eu vou apresentar para vocês é esse sinal aqui, esse símbolo, que é o maior, ok? Tem esse outro aqui que é o maior ou igual, ok? É também um símbolo de desigualdade. Tem esse outro aqui que é o menor e esse aqui que é o menor ou igual, ok? Então, todos eles aqui representam os símbolos de desigualdade, tá certo? Então, você pode perceber que aqui eu tenho um formato de uma equação do primeiro grau, ok? Então, a diferença é a seguinte, que na equação do primeiro grau, ela vai ter o mesmo formato, mas aqui o símbolo, o sinal que a gente vai utilizar, o nosso símbolo aqui, vai ser o de igualdade, ok? Na desigualdade aqui, a gente vai utilizar esses símbolos aqui. Quando eu utilizo o símbolo de igualdade, eu quero dizer que esse membro aqui, o primeiro membro, o que tiver nele, tem que ser igual ao que está no segundo membro, tá ok? Já que na desigualdade vai ser diferente. A parte do primeiro membro pode ser, no caso, maior do que o que está no segundo membro, ou então pode ser menor, ou então ela pode ser maior ou igual ao que está no segundo membro, tá ok? Ou então ela pode ser menor ou igual ao que está no segundo membro. Então, isso daqui é uma coisa que a gente vai levar em consideração, tá bom? A forma de resolver as questões de inequação do primeiro grau é semelhante à parte de equação do primeiro grau, tá ok? Então, aquilo que for estudado nas equações do primeiro grau vai servir bastante para a gente aqui. Então, vai mudar uma pequena diferença com relação a esse símbolo aqui. Quando o meu, no caso, aqui a minha variável x, ela for negativa, vamos supor que esse exemplo aqui venha aqui que eu estou colocando para vocês. Quando ela for negativa, eu vou multiplicar por menos um, tá ok? Então, multiplicando aqui por menos um, já sabemos que aqui vai mudar de sinal e aqui também. Ele muda de sinal e aqui fica positivo. E esse símbolo aqui, ele vai inverter, tá ok? Então, toda vez que tiver o sinal negativo aqui, no nosso encontro, você multiplica por menos um, vai mudar o sinal de tudo e o nosso símbolo aqui vai inverter, tá ok? Esse pensamento, essa diferença que existe com relação a equação do primeiro grau. Quando ela se apresentar dessa forma aqui, nesse formato, a forma de resolver, a forma de resolução será a mesma de uma equação do primeiro grau, tá ok? Agora, vamos pegar aqui um pequeno exemplo para a gente poder entender melhor. Eu tenho aqui um sinal de desigualdade, tá certo? Menor ou igual ao nome dele. E aqui nós temos os nossos elementos, né? Os nossos componentes da inequação. Vamos resolver normal, como se fosse uma equação no primeiro grau, tá ok? Então, aqui, 3x, propriedade distributiva aqui vai dar menos 4. Propriedade distributiva aqui vai dar mais 4x. Aí, menor ou igual a 2 menos x. Tudo que tiver letra vai para o primeiro membro. O que não tiver, fica no segundo, tá ok? Então, esses 3x aqui, eu vou repetir juntamente com 4x, tá certo? Se eu quiser logo somar os dois, não tem problema não, tá ok? Eu vou fazer assim só para um critério de idade, tá certo? Joga para cá, vai ficar positivo, ok? Menor ou igual a 2, esse daqui vai lá para o outro membro, tá ok? Porque ele não tem letra, tá certo? Então, vai ficar mais 4, tá ok? Agora, somando isso daqui, vai dar 8x, ok? Agora, isso daqui sendo somado, aqui vai dar 6. Esse 8 vai lá para baixo. Então, vai ficar assim. x é menor ou igual a 6 sobre 8. Esse daqui dá para simplificar. A gente pode simplificar por 2, tá ok? Então, simplificando por 2, eu vou ter x menor ou igual a 3 sobre 4, tá ok? Então, essa aqui é a resposta do primeiro caso, tá ok? Os nossos valores aqui, que vão nos satisfazer, vão ser números que sejam menores do que essa fração, tá ok? Se tiver menor ou então igual. Se tiver um valor maior do que essa fração aqui, não vai corresponder, não vai entrar no nosso universo aqui, no nosso conjunto de solução. Então, o nosso conjunto de solução aqui, quando não tiver nada dizendo que ele calca o conjunto dele, que ele pertence, a gente vai considerar como se fosse os reais, tá bom? Então, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3 sobre 4. Esse daqui corresponde ao nosso conjunto de solução. Todos os valores menores de 3 sobre 4 vão satisfazer a nossa inequação. Se você colocar algum valor maior do que 3 sobre 4, vai dar um valor que não vai respeitar essa nossa inequação. O que você vai encontrar aqui, ele será um valor maior do que você vai encontrar aqui, tá bom? Se você quiser tirar aqui a dúvida, 3 sobre 4, vamos pegar aqui pessoal, 3 sobre 4, aqui no caso vai dar 0, né? Aí vírgula 0 aqui, aqui no caso vou botar o que? O 7, né? 4 vezes 7 vai dar 28, e aqui vai dar 2, ok? E aí 0 pra cá, então dividindo aqui vai dar 5 vezes 4 vai dar 20, né? Então aqui vai dar 0, tá bom? Então esse daqui é o valor que a gente não pode ultrapassar. Eu vou colocar aqui o número bem aqui no lugar do x, tá bom? Verifico o que vai acontecer aqui pessoal, olha só o que vai acontecer. Vou colocar até de uma outra cor aqui. Deixa eu pegar aqui o preto, tá? Então 3, vamos considerar aqui o x igual a 1. O número 1, ele é maior que esse daqui. Então ele não faz parte do nosso universo aqui. Então vamos lá. 3 vezes 1, menos 4, aqui abre o parêntese, menos 1, fecha aqui. Aí menor ou igual a 2, menos 1, certo? Onde tinha o x eu coloquei o número 1, ok? Só fiz a substituição pelo número 1, certo? Aqui multiplica dá 3, 1 menos 1 vai dar 0, então aqui dá 0. E bem aqui 2 menos 1 vai dar 1, tá ok? Veja o seguinte, 3, ele não é menor do que 1, certo? Não é menor, então isso daqui não tem coerência. Então é por isso que eu estou falando para vocês. Para obedecer isso daqui, para esse critério aqui da desigualdade aqui, ser satisfeita, os nossos números têm que ser menores do que esse valor aqui. Se for maior, como a gente colocou aqui o número 1, não vai respeitar esse critério aqui. Você vai encontrar uma coisa que é absurda, tá bom? Então, pessoal, vamos pegar aqui mais um exemplo agora envolvendo frações, tá ok? Agora temos aqui a questão de número 2. Na questão de número 2, nós temos aqui denominadores diferentes, tá ok? Então a gente vai tirar aqui o nosso MMC, certo? Vou colocar bem aqui o 2, o 3, o 6 e o 4, tá ok? Então, tirando o nosso MMC, a gente vai dividir aqui por 2, tá ok? São divisões sucessivas, tá certo? E as divisões têm que dar exato. 3 dividido por 2 não dá exato, então eu vou repetir o 3. 6 dividido por 2 vai dar 3, tá ok? Aí 4 dividido por 2 vai dar 2. Aí por 2 de novo, tá certo? Porque é para eliminar esses 2 aqui, tá? Para ele virar 1, tá bom? Então o 3 aí eu vou ter que repetir. E aqui vai dar 1, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. E agora eu vou dividir por 3, aqui vai dar 1, né? Repete 1, aqui dividido por 3 que vai dar 1. Divide 3 por 3 que vai dar 1. E aqui dá 1. Termina aqui, tá ok? E agora a gente vai multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Então esse 12 aqui é o nosso MMC, o nosso mínimo múltiplo comum. E é ele que nós iremos utilizar para resolver a nossa questão. Então eu vou fazer bem assim. Vou fazer o sinal de uma razão bem aqui, né? Um traço maior e menor ou igual, tá ok? E outro traço para cá, tá? Vou colocar o 12 aqui e aqui também. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes o de cima, não esquece que tem um sinal aqui, vai dar menos 6x. 12 dividido por 3 vai dar 4. 4 vezes 1 dá 4, ok? 12 dividido por 6 dá 2. Vezes o de cima, vai dar 2x. Menos aqui. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 1 dá 3. Agora cancela, cancela, não precisa mais. E você vai trabalhar com o que está aqui em cima. Joga isso aqui para cá e esse camarada para cá, ok? Muda de membro e vai mudar de sinal. Menos 6x menos 2x menor ou igual a menos 3, que eu estou repetindo aqui. E esse 4 aqui vai ficar negativo, tá ok? Agora vejo o seguinte. Bem aqui, somando esses dois aqui, vai dar menos 8. Menos 8x, que é menor ou igual a menos 7, ok? Como isso aqui é negativo, eu vou multiplicar aqui por menos 1. E vai mudar aqui os sinais junto com o símbolo, tá? O símbolo vai inverter, tá ok? Vai ficar 8x maior ou igual a 7, ok? Esse 8 vai dar para baixo, tá certo? Então, nossos valores aqui que vão satisfazer a nossa inequação tem que ser valores maiores, né? Ou estão iguais a 7 sobre 8. Se você pegar algum valor menor do que 7 sobre 8 não vai respeitar o nosso sinal de desigualdade quando você fizer a substituição aqui no x, tá bom? Então, vamos colocar aqui o nosso conjunto de solução. O nosso conjunto de solução, como aqui ele não deu o conjunto que pertence ao nosso x, então a gente vai considerar aqui o nosso x como se fosse o conjunto dos números reais, tá bom? Então, vamos lá. É x que pertence aos reais, ok? Tal que x vai ser maior ou igual a 7 sobre 8. Então, essa daqui é a nossa resposta, a resposta do segundo caso, não é a letra não, é o nosso segundo caso aqui, tá ok? Agora, vamos pegar aqui uma pequena tarefa, uma pequena atividade para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais dentro dessa parte de inequações do primeiro grau, tá ok? Questões propostas. Questão de número 1. Resolver em R, esse R aqui é os reais, tá ok? A inequação. Então, essa aqui é a nossa inequação. Só que veja o seguinte, que aqui tem um produto, tá ok? Tem uma multiplicação. Então, esse daqui é o que a gente chama de inequação produto, tá ok? Inequação produto. Então, essa inequação produto aí, pessoal, a gente vai ter que trabalhar com ela de uma certa forma, tá ok? Um pouco diferente do que a gente já viu. Mas é claro, tudo que a gente já viu antes, né? Vai nos ajudar, tá bom? Só que aqui tem essa diferença. Aqui, porque envolve um produto, então você vai desenvolver da forma que eu vou explicar agora, tá? Então, isso aqui está dentro da parte de inequação de primeiro grau, tá ok? Só que só vamos mudar um pequeno detalhe, porque agora a gente está envolvendo aqui duas, né? Duas formatos, né? De equação, tá ok? E sendo que é uma inequação, o todo é uma inequação, tá bom? Mas isso aqui é um formato, aquele AX mais B. Isso aqui também é o AX mais B, tá bom? Então, eu verifico o seguinte, vamos resolver cada uma de forma separada. Vamos pegar o primeiro caso e aqui o segundo caso, tá bom? Vamos pegar cada uma de forma separada. O primeiro caso vem aqui, tá? Deixa eu ajeitar bem aqui para não deixar burrada aqui, né? O pai não quer apagar. Quer pegar aqui o meu mouse, fica até melhor para apagar isso daqui, ok? Então, vamos lá. Então, colocando aqui o segundo caso, ok? Então, vamos lá. Aqui, 2X, né? Mais 1, tá ok? E eu posso colocar a igualdade aqui, sem problema algum, tá ok? Então, nesse caso aqui, eu jogo para cá, vai ficar 2X, que é igual a menos 1, e esse 2 aqui vai lá para baixo, tá bom? Então, X é igual a menos 1 sobre 2. Então, esse aqui é um número que eu vou utilizar, tá bom? Vem aqui o segundo caso, que é X mais 2 é igual a 0. Então, joga para cá, vai ficar X igual a menos 2, que é um outro valor que eu vou utilizar, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, a gente vai colocar bem aqui algumas, algumas retas bem aqui, tá ok? Para a gente poder trabalhar. Deixa eu pegar aqui uma, pegar aqui uma reta bem aqui, tá ok? Daqui, deixa eu ver aqui, opa. Ok, agora eu vou aumentar o tamanho desse daqui. Deixa eu aumentar a grossura dele, né? Aqui, e eu vou colocar ele de uma outra cor, para ficar melhor, certo? Daqui, para dar um destaque, tá? Agora eu vou copiar, e eu vou descer aqui, com outros, né? Então, vamos lá, descendo aqui, e esse daqui também, descendo um pouquinho mais, tá? Vamos descer um pouco mais, tá ok? E, e aqui, tá? E aqui, tá um pouco descido demais, né? Então, tá, acho que tá bom assim, né? Então, veja o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui, né? Nessa reta aqui, eu vou colocar o menor número, tá ok? Então, o menor deles é o menos 2. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma bolinha fechada, porque eu tenho sinal de desigualdade aqui, que tem o menor, ou igual, tá? Quando eu tiver esse símbolo aqui, eu vou colocar a bolinha fechada, tá ok? Se eu não tiver esse símbolo aqui, eu vou colocar a bolinha aberta, tá bom? Ou então, se eu tiver um x, um denominador, eu também coloco a bolinha aberta, ok? Que negócio é esse bolinha fechada e bolinha aberta, professor? Vou colocar bem aqui para vocês, que é esse daqui, ó. É só fazer isso. Isso é bolinha fechada. Isso daqui vai ser bolinha aberta, e bolinha fechada, tá ok? Quando eu coloco a bolinha fechada, isso quer dizer o quê? Que eu estou incluindo o número que eu achei, tá? Ele faz parte do meu universo, do meu conjunto de solução. Quando eu coloco a bolinha aberta, isso quer dizer o quê? Que aquele número que eu achei que eu determinei, ele não vai fazer parte do nosso conjunto de solução. Nesse caso aqui, os dois vão fazer parte, tá ok? Porque eu tenho sinal de igualdade. Se fosse, se não existisse sinal de igualdade aqui, se ele não existisse, eu ia colocar a bolinha aberta, e esse valor aqui não iria fazer parte, se não existisse daqui, tá bom? Mas como existe, então é bolinha fechada. Então aqui vai ser menos 2, tá ok? E esse menos 1 sobre 2, eu vou colocar bem para cá, bolinha fechada também, tá ok? Bom, menos 1 sobre 2, tá bom? É claro que se eu quisesse ter botado esse daqui aqui em cima, e depois desse aqui lá embaixo, não teria problema algum não, ok? Eu posso muito bem fazer isso, tá bom? Aí, inclusive, eu vou até mostrar para vocês como ter o mesmo resultado, tá? Então vamos fazer o seguinte. Aqui a gente vai separar aqui, ok? Coloca aqui bolinha fechada, menos 2, separa aqui, ok? Aí bolinha fechada aqui, menos 1 sobre 2, tá? Então veja bem que aqui, ele é positivo. Eu vou usar o seguinte critério. que esse daqui é o macete aqui, tá bom? Cama. Esse daqui é contrário de A, mesmo de A. Quando eu me enfiro ao A, eu estou me enfriando ao sinal que está na frente do X, tá bom? Aqui o número X, o nosso A corresponde a 1, ok? Então ele é número positivo, então o sinal dele é positivo. O contrário do positivo vai ser negativo, então aqui vai ser menos, tá ok? E o mesmo de A, que é o mesmo sinal, vai ser positivo, tá? Então aqui é positivo, tá ok? Bem aqui o nosso 2, o A é 2, então o 12 é positivo, então o sinal vai ser negativo, porque é o contrário de A. Então antes dessa bolinha aqui, vai ser negativo, e o mesmo sinal de A vai ser positivo, bem aqui depois, tá? Agora faz aqui um produto entre os dois, tá ok? Aqui vai dar mais, e aqui vai dar menos, e aqui vai dar mais. Como eu quero valores menores ou iguais a zero, o meu conjunto aqui, o meu conjunto solução vai ser nesse intervalo aqui, porque aqui eu vou encontrar valores negativos, aqui não faz parte, porque eu vou encontrar valores positivos, vocês podem até fazer o teste aí, tá pessoal? Então o nosso conjunto solução é aqui, pessoal, é x que pertence aos reais, tal que, no nosso caso aqui, o x vai estar nesse intervalo aqui, entre menos 2, e aqui no caso eu vou botar igualdade, tá ok? E também menos 1 sobre 2, tá ok? E fecha aqui. Então essa aqui é a resposta da nossa primeira questão, tá ok, pessoal? Então pessoal, como eu estava falando para vocês antes, se você tivesse colocado isso aqui primeiro aqui, veja que ele não vai mudar de posição, certo? E esse aqui depois, colocasse bem aqui embaixo, menos 2 aqui, ele também não ia mudar de posição. Então eu não ia inverter em nada, não ia mudar em nada aquele nosso pensamento, tá bom pessoal? É isso que eu tinha falado para vocês naquela hora, que eu ia mostrar para vocês. E eu estou mostrando agora, através dessa resolução aqui. Isso aí ia mudar de posição, ia mudar de posição, ia sair daqui dessa reta, ia para cima, e esse aqui ia para baixo, tá ok? Mas o pensamento seria o mesmo, tá bom? Então pessoal, vamos para a nossa segunda questão. Agora pessoal, na segunda questão, diz o seguinte, resolva a inequação em R. Agora temos aqui uma divisão, tá ok? Então vamos resolver aqui, cada uma delas de forma isolada, essas equações aqui que foram dadas para a gente, tá bom? Tá? Então a gente vai colocar primeiro aqui, nosso primeiro caso, tá bom? Que vai ser x mais 1, a gente vai botar a igualdade aqui, tá? Mas depois a gente trabalha a desigualdade, tá ok? Então jogando isso aqui para o outro membro, vai ficar negativo. Agora o segundo caso aqui, x mais 4, igual a zero. Jogando também para o outro membro, vai ficar menos 4. Então no terceiro caso aqui, x menos 2, igual a zero. Jogando para o outro membro, vai ficar x igual a 2, tá bom? Então vamos pegar aqui, colocar aqui aquelas nossas 3 retas, né? Agora só que a gente vai pegar uma reta a mais aqui. A gente vai pegar a nossa quarta, porque a gente tem uma equação a mais aí, tá bom? Então a gente vai ter que aumentar aqui a nossa quantidade de retas, tá bom? Então verifico o seguinte, pessoal, deixa eu só descer um pouquinho mais aqui. Eu vou fazer o seguinte, que vai pegar, colocar bem aqui a primeira, tá bom? Aqui essa daqui vai ser a reta da primeira equação, da segunda equação, por uma questão de ordem, se você quiser fazer assim, pode fazer, tá bom? E aqui o conjunto solução, tá bom? Aquela que vai ser a nossa solução do problema, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui, o menor deles é o menos 4, que é a segunda, então eu vou colocar ele pra cá, e vai ser bolinha aberta, porque não tem sinal de igualdade, ok? Então bem aqui vai ser bolinha aberta, e aqui eu vou colocar o menos 4, ok? Agora depois vem o que? O menos 1, que é o segundo caso, então ele vai ficar no meio, bolinha aberta, porque não tem sinal de igualdade. E esse daqui, o 2, ele é o maior de todos, então ele vem pra cá, bolinha aberta, porque não tem sinal de igualdade. Então o número 2 pra cá, tá certo? Então menos 4, menos 1 e 2. E aqui eu vou separar, ok? Separando aqui, né? E aqui também, tá? Então vamos lá, pessoal. Bem aqui na primeira equação, o A, no caso aqui, nosso A aqui, ele é igual a 1, então é maior do que 0, o A é igual a 1, aqui o nosso A também é igual a 1, todos eles são maiores do que 0, ok? Então se são valores maiores do que 0, então o sinal deles é positivo, ok? O sinal de cada um deles é positivo, de cada uma dessas três aqui, tá ok? Então vai ser o Cama, contrário de A e mesmo de A. Então antes do sinal, contrário de A, então vai ser negativo, negativo, e o mesmo de A, positivo e positivo. Contrário de A, negativo, e depois o mesmo de A, positivo, positivo, positivo. Contrário de A, negativo, 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 e aqui positivo, que é o mesmo de A. Agora falando aqui, a divisão, né, com relação aos sinais. Então três sinais negativos, vai dar negativo. Aqui dois negativos, vai dar positivo, com esse positivo, vai dar positivo. Aqui dois positivos, com negativo, vai dar negativo. E aqui positivo. Eu quero valores maiores do que 0, então eu quero número positivo. Então eu vou encontrar esses números positivos aqui, pessoal, esses números positivos, nesse intervalo aqui, ok? Nesse intervalo aqui, que eu vou marcar, e nesse outro intervalo aqui, também que eu vou marcar. Eu vou colocar o 2 aqui, e marcar aqui, ok? Então esses daí, esses intervalos aí, correspondem ao que a gente quer, ao nosso conjunto solução. O conjunto solução, como aqui ele falou que é os reais, então aqui é x que pertence aos reais, tá o quê? Eu tenho dois casos a considerar. Eu quero valores que estejam no intervalo, de menos 4 e menos 1, tá certo? Não inclui o menos 4 e o menos 1, tá? Porque eles estão fora. O que está dentro é o que está entre eles, tá bom? Ou vou colocar aqui embaixo, tá pessoal? Porque não tem espaço mesmo. Então x maior do que 2, não vou colocar aqui sinal de igualdade, tá bom? Porque não tem sinal de igualdade aqui, então eu não posso colocar, tá bom? Então esse daqui, pessoal, essa daqui é a resposta do nosso segundo caso, tá ok pessoal? Então pessoal, nesta aula aqui nós estudamos sobre inequação do primeiro grau, e ao mesmo tempo nós pegamos aqui alguns casos que estão relacionados à inequação do primeiro grau, que são as inequações de produtos, e aqui a inequação consciente, tá ok? Isso daqui, eu não tinha colocado para vocês, mas é a inequação consciente, tá bom pessoal? Então pessoal, para que a gente possa aprofundar ainda mais nesse conteúdo aqui da matemática, Eu espero vocês nas próximas aulas, e até lá!